Timon, em peso, veio até o bairro Formosa prestigiar mais uma vez o Circuito Cultural em Timon. Durante todo o dia, a equipe da TV Antena 10, dentro da programação da emissora, trabalhou na produção de matérias e transmissões ao vivo e na prestação de serviços, como emissão de documentos e a oferição de pressão. Atividades realizadas com o apoio da Prefeitura da cidade, em parceria com o projeto Todos por Timon. Tem muita gente que não tem como se deslocar para tirar um documento, então esse serviço nos bairros vem para facilitar um serviço para todo mundo, todo mundo ter sua documentação e sair feliz. Na ocasião, também foi entregue à comunidade o Campo do Jacira. Com o esquema de segurança garantido, as famílias tiveram a oportunidade de se divertir com tranquilidade, assistindo shows de artistas de Teresina e do município de Timon, como Valdo e Felipe, Jaque Stênio e o humorista Dirceu Andrade. Você vê todos os serventes do Circuito Cultural Antena 10, estão aqui em peso, com atrações locais ou regionais, e que funcionam, o povo vem mesmo, o povo gosta de se divertir, fica a dica para o povo aí, pode fazer, as autoridades porque apostarem no Circuito Cultural Antena 10, porque tem funcionado muito. Olha o povo aí. O público fã da Poderosa teve a oportunidade de chegar bem pertinho dos seus apresentadores e repórteres preferidos. Nós estamos aqui invadindo o estúdio, mostrando primeiramente essa galera maravilhosa, mas olha lá, os meninos trabalhando, o Javi, a equipe toda, o Cardoso, dando um tchauzinho para a gente, e o pessoal vai começar a se divertir muito de novo, né? Alegria é tanta força, tanta energia em Timon, que estamos pela segunda vez e o povo pedindo mais. Vesta bonita, tem o entretenimento, tem o jornalismo, tem a informação, e esse congraçamento do povo, junto com a TV Antena 10, isso é que é legal. Estou gostando. Quero mandar um alô para minha mãe na Rua 5 do Mutirão, o José Henrique, o Jardel, o Jefes e o Janaína, toda a galera do Mutirão, da Rua 5 do Mutirão. Eu agradeço a Antena 10, né? Então, aí parceguei com o prefeito Timon, o prefeito Timon agradece muito. Queria mandar um alô para o Negão, que eu sou fã dele. Negão, sou teu fã. E outras vezes eu vou limitar. Estou aguardando você me chamar. Negão, só uma vietinha aqui ligeirinho. Eu estou aqui vendendo minha batatinha na lente. E estão na tela da TV mais bela. Antena 10.